Não adianta você reclamar, é o putão da PH Os negues são envolvente, deixa os moleques passar Pra as mãos de hoje em dia, esses moleques são desgraça Mas que, mas que bonde é esse que tem vinte namoradas? Os putão do PH, pega as novinha e descabaça Eu sou o Maikin da Zona Sul, me escuta que eu vou falar Faz tempo o Beco aqui da alta, só não pode se apaixonar Esses caras são sinistros, e aonde chega balas Mina tampa na porrada, querendo desfilar com os caras Ninguém entende nada e quer desvendar o mistério Por que tanta putaria? Por que tanto adultério? Presta atenção que eu já vou te falar As mãos de hoje em dia, esses moleques são desgraça Os putão do PH, pega as novinha e descabaça Não adianta você reclamar É o putão da PH Os negues são envolvente, deixa os moleques passar Pra as mãos de hoje em dia, esses moleques são desgraça Mas que, mas que bonde é esse que tem vinte namoradas? Os putão do PH, pega as novinha e descabaça Descabaça, descabaça Descabaça, descabaça Eu sou o Maikin da Zona Sul, me escuta que eu vou falar Faz tempo o Beco aqui da alta, só não pode se apaixonar Esses caras são sinistro E aonde chega balas, mina tampa na porrada Querendo desfilar com os caras Ninguém entende nada e quer desvendar o mistério Por que tanta putaria? Por que tanto adultério? Presta atenção que eu já vou te falar As mãos de hoje em dia, esses moleques são desgraça Os putão do PH, pega as novinha e descabaça Descabaça, descabaça